Carreguei um noob Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Brawl Stars Então mano, deixa o seu like, se inscreve no canal e simbora carregar um noob Bom nego, então tamo que tamo, vamo que vamo Deixa seu like, se inscreve no canal pra se tornar mais um insaninho E só bora que eu vou carregar um noob Beleza, vou jogar de bo, né, porque esse modo aqui é um modo legal pra bo E bananão, piroca de foice, vai jogar de la barley Vamo lá, vamo ver se vai dar bom essa merda Beleza, olha só os noobies, já matei um, hein Vamo que vamo naquele pique Beleza, agora tá correndo lá, por quê? Tá ferrado, né meu filho, tá ferrado, cara Vamo que vamo, vou pegar essas caixinhas aqui, ó Pra gente ir se fidando, já tamo com três Ele tá com quantas? Ó, vai nascer o amigo dele, tem que tomar cuidado Não, foi o que a gente acabou de matar aqui, vai nascer sim Ó, ele acha que a gente tá como? Nós tá com a mira afiada, né, titio? Já matei Mas não foi eu que matei não, acho que saiu você mesmo Eu dei um monte de hit Bom, já tamo com seis, então tá ali, ó É o Batman Já era Nossa, mano, cagada Foge Só foge Beleza Agora é La chance Foge que eu vou morrer aqui, hein Não morre não, Gu Né, mano Nossa Realmente ficamos com o cu ralado aqui Eu dei que se foder, acabou Beleza, clã, vamo que vamo Tamo jogando mais uma vez aqui Nini, nini, nini Olha, tem uma pan... Nossa, mano Tão dando muito aqui, cara Que ódio Mano Ó, peguei aqui a caixa aqui do... Zanamark Matei o Zanamark Desgrama Aí ele subiu e tomou nas jabirescas Bom Ih, cara Ah, morri Nossa, mano Cabei morrendo E... Tá uma bosta, né Tentei carregar o noob E acabei me estressando Mano Vou jogar essa merda aqui Vai, toma essa rostana Aqui, ó Gu, cadê você, velho? Ah, mano Caralho Esses caras que só se aproveitam da treta Mano Que ódio Eu tenho que... Ficar meu account É, é Acho que Brawl Stars Só inventa jogo estressante Não é possível, cara É, Supercell Demônio de jogo Impresa Mano, a Nita é full auto-fire, velho Você pode jogar auto-fire com a Nita Que você arrebenta qualquer um Nunca vi um Brawl Tão titico Igual a Nita É sério, cara Ela tem uma média distância Então você dá auto-fire Você pega qualquer coisa Não, que deixar o quê? Estão com o ralado Aí, ó Cadê você, Gu? A Nita tá na merda, velho Não, cara Não é pra ruxar de Barley Mas não é pra ruxar, né? Você fica de longe Vamos que vamos Beleza, cara Meu Deus, mano Eu tô ferrado Porque tem uma Nita ali Vai, vai Você é controle Fazer ela pegar a distância da gente Dois de vida Fudeu Nossa, man É, velho Agora ferrou Ela vai ruxar Ah, mano Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem É, galera Não tá dando certo muito Não tá dando muito certo É Tentar carregar Gustavo Só tô me fudendo Ai Fudeu, né? Fiquei Com o ralado, mano Quebra o iPad Logo finaliza o canal Finaliza o demônio Só perdi ponto, velho Se fudeu Estressado Vou tomar se acalme Que tá foda Cuidado aí, Gu 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 Mano Não vou ruxar muito não Que não tá dando certo Vai, cara Você barulha o controle, velho Nossa, mãe Como você morre assim, velho Olha o que eu faço, velho Olha o que eu faço, velho Caraca, mano Mano, mano De vem fugir Eu pulo, mano Ei Desgraça Você parece burro Ei, mas é burro Galera Eu tenho que contar a verdade Eu tava jogando, brincando Agora vamos jogar sério Beleza Bom que vamos Beleza A gente tá jogando De sacanagem aqui, né Parei de ruxar à toa Vamos fazer aqueles tiros Predictionos Bom, vamos se afastar um pouco Porque o pessoal ali Tava meio que Próximo, né Ele vai reviver o amigo ali Ele vai querer vir pra cima da gente Nossa, tem gente ali, velho Cuidado Vou ressuscitar aqui Um pouco da minha vida Ressuscita-me, pai É mesmo? É mesmo, né Tá com o cu ralado Ai, meu Como que ele Foge disso Essa Anitta aí tá Ó, estão Franqueando a gente, hein Beleza Mano, só matar a Gu Vamos que vamos Vou me malocar aqui Que a gente tem chance De ganhar essa parada, hein Ó Boa, boa, Gu Nossa, mano Deixei você muito fidado, velho Não tem como perder mais É só um hit nela, cara Que? Vai, Nick Porra Pronto Finalizei Então, Khan É isso aí Muito obrigado Tentei carregar o noob Mas não deu certo No final, quando eu me concentrei mais A gente conseguiu ganhar Um pouquinho, né Mas eu acabei descendo o troféu, né Descoço Abriu, ganhou um brawler A Pan Ao vivo É, não dá pra ver porra nenhuma Valeu, Khan Então é isso Valeu, tamo junto Valeu, Aluibu